Porque assim, se você vive aqui, você tem que viver a cultura daqui. Esse é o nosso lema lá em casa. Então, a gente tá no mês do Halloween, eu enfeitei minha casa. Sim, claro. Passei na vizinhança, eles botam abóbora, eu vou comprar abóbora. Isso faz parte também do seu plano de ter vindo pra cá, de viver isso. Fala, pessoal. Bem-vindos aí a mais um episódio aqui no nosso Papo na Grindr, diretamente dos nossos estúdios aqui em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Eu aqui com o meu irmão, amigo, camarada, parceiro de bancada. Rafael Jabber, tudo bem, Andrano? Como que você passou a semana? Cara, tranquilo, semaninha boa. Agora aqui em Utah, nós estamos sendo brindados com o outono e do pré-inverno. Gostoso, bom pra dormir, né? Gostoso pra você. Eu gosto. Porque eu gosto de sol, gosto de calor. Tem algumas pessoas aí, como o nosso produtor, que gosta de frio, gazar. Matheus é parceiro, igual eu, frio. Não é pra mim isso daí. Mas diz ele que é melhor do que lá no Rio de Janeiro. 40 graus todo dia. 40 graus, saia do banho, pingando. Suando, já. E falando de Rio de Janeiro, meu amigo. Temos convidados especiais hoje aí com a gente. Olha, essa pessoa eu já conheço ela desde o Brasil, já é uma amiga minha. Pessoa muito querida aí também, bem conhecida aí pras pessoas da internet. Gosta de um celular, gosta de uma foto, principalmente. Nada mais, nada menos que hoje em nossa bancada temos aqui Andresa Rocha. Obrigada, gente. Seja bem-vindo, Andressa. Obrigado por aceitar o nosso convite. E eu não conheço muito de você, então hoje você vai me contar tudo da sua vida. Mas hoje você vai conhecer, meu amigo. Porque o Adriano falou que vocês têm boas histórias. É uma máquina de conteúdo. Exato. E eu vou te falar, eu não conheço ela pessoalmente, mas na minha casa todo mundo conhece a Andressa Rocha. Exatamente. Mas hoje temos uma diferença aqui nesse episódio, na bancada. Geralmente temos aqui nós, nosso entrevistador. Tem mais de uma família Rocha. Hoje trouxemos também Giovana, mais conhecida como Gigi. Gigi pros gringos. Gigi pros gringos. Ó, calma aí, meu. Então, espera aí. Giovana, Gigi, Gica. Caramba. Gigi. Ô, Giovanni. Tá, mas como você falou, é pros gringos. É, os gringos chamam de Giovanni, aí ela fica pistola. Giovanni? Ela fica pistola. Tá assim, escrito no papel e fala Giovanni. Eu já imagino, né? É Giovanni. Ok. Faz aquela cara de confuso, né? Não, mas como você está hoje no papo da gringa, e como você disse que para os gringos é Gigi, Então, hoje nós vamos chamar de Gigi. Vamos ter chamado de Giovanni. Não. Ô, Gica da hora, Gica da hora. Gica furacão, Gica de tsunami. Olha, pessoal, hoje ela tá quietinha aqui. Ela tá confortável. Ah, mas ela se solta. Segura um pouquinho. Segura. É, pra trazer o melhor humor à nossa bancada. Mas, Rafael. Antes da gente começar, tem algumas coisas importantes pra gente agradecer os nossos amigos. Primeiramente. Peruanos. A galera que participou do nosso vídeo aí. Cara, muitos comentários. Até com o nosso portunhol horrível. A galera disse que conseguiu entender. Então, amigos peruanos, muito obrigado por ter acompanhado o episódio e continuar com a gente. Graças, como eles dizem. Muitas graças. E hoje vamos conversar um pouquinho com a Andresa. E hoje, qual que a gente gostaria de conhecer, conversar com uma família que veio aqui para os Estados Unidos. Então, o Papo na Gringa é isso. Trazer experiências das pessoas que estão aí fora do Brasil. Ou que são daqui, foram para o Brasil, enfim. E hoje a gente queria conhecer um pouco mais de você. A gente gostaria de ouvir algumas histórias. O pessoal vai querer ouvir. A gente sabe que tem histórias aí quentes. E eu fiquei sabendo que ela já foi perguntando para a galera contar algumas histórias divertidas para a gente. É isso? Pois é. Porque eu não lembro as palhaçadas que eu faço, né? Eu e minha família, a gente faz palhaçada o tempo todo, mas a gente não lembra. Aí eu soltei nos histórias. Galera, fala aí. Conta para mim o que eu faço de engraçado. Porque realmente, ninguém lá em casa conseguia. Nem Tiago. Então, o pessoal mandou. Eu tenho uma colinha aqui. É que eu acho que isso já é natural de vocês. É, porque eu sou carioca, gente. Ah, você vai falar assim. Ah, eu sou... Ah, uma coisa engraçada. Mas calma aí. Mas meu dia inteiro é engraçado. Um monte de coisa. Então, fica difícil. Agora, só antes disso, você acabou de falar. Do Rio de Janeiro. Sim, eu sou do Rio. Eu sou casada com um pernambucano arretado. Mentira, arretada sou eu. Olha aí, gente. E nós estamos morando aqui há dois anos, quase dois anos. Mas a decisão de vir para cá... Eu nunca queria vir porque minha mãe era muito doente. Eu falava, eu não vou. Quando minha mãe morreu, eu falei para ele assim, para Tiago. Você orou para minha mãe morrer? Ele falou, não. Eu falei, então eu vou. Então, eu vou. Então, a gente decidiu vir para cá. A gente já está aqui há quase dois anos nessa vida gringa. Aham. E até agora, a gente sabe que morar num país, você teve a família, adaptação, uma série de coisas. Você lembra qual que era a sua principal preocupação antes de chegar aqui? Para mim, a maior preocupação era o inglês. Porque eu só falava números e cores, porque eu tinha que comprar e acertar a cor da roupa. Sim. Quando eu vinha para cá, passei. Então, eu só sabia isso. Então, essa era a minha maior preocupação. Já as crianças, eu coloquei todos eles numa escola, num professor particular no Brasil. Que foi maravilhoso. Eles não chegaram aqui no zero. Então, foi muito bom. Então, essa era a minha maior preocupação. E o frio de Iutar, né, gente? E o frio também, isso era uma coisa que pegava. A gente chegou bem no frio. Mas o frio, para mim, para a minha família, foi a parte que a gente tinha medo também. Mas foi mais fácil. Porque, geralmente, as casas são preparadas. Dentro do seu carro, você não sente frio, né? Por exemplo... É uma coisa que... Exatamente. Você tem muito mais. Quando o cara fala assim, pô, lá é muito frio. Mas calma, é frio quando você, talvez, está ali na rua andando. Só isso. Mas qualquer lugar que você entra, quem? Só que a gente chegou aqui em dezembro, né? Como a gente chegou aqui em dezembro, estava super frio. No auge da neve. No auge da neve. E ninguém me contou, ninguém me contou que não tem casa para alugar em dezembro. Porque o gringo, ele muda na primavera. Muito difícil. Então, a gente ficou num desespero. A gente não achava casa para alugar. Então, tipo... E essa parte foi bem complicada. Certo. Porque, realmente, as casas são aquecidas. Os carros, as lojas, tudo é aquecido. Só que... A sua situação não ajudou muito, né? Exatamente. A gente demorou em torno de um mês para conseguir uma casa que comportasse também toda a nossa família. A gente cogitou ir para um apartamento menor e tudo mais. Mas a gente queria um pouquinho maior. Mesmo tendo feito um bom planejamento antes. É o que a gente sempre fala aqui. Totalmente. A gente se planejou por quase um ano para vir para cá. Agora, Gigi, vem cá. Gigi. Gigi? Gica. Gica, vai. Vamos falar Gica. Gica. Vamos lá. Quando os seus pais chegarem em vocês, provavelmente vocês... Eu vejo que vocês são muito unidos lá na família. Quem acompanha a Andresa lá no Instagram dela, vai ver que eles fazem bastante coisa em casa. Não sempre se divertindo. Família da bagunça. Família da bagunça. E você não é diferente disso. Também gosta de uma baguncinha. Não faço assim. Tudo bem. Vocês estavam lá no Brasil, certo? Estavam lá, vida tranquila, amigos, escola. Como que foi quando os seus pais chegaram ali? Não sei exatamente como foi, mas vamos para os Estados Unidos. A gente vai morar lá. Como é que foi para vocês? Você lembra desse dia? Você lembra disso? Senta aqui, eu vou te contar uma coisa. A gente estava com os amigos lá em casa, que eles estavam indo para a Itália e tudo. Aí eles estavam falando com o meu pai. Meu pai já tinha ideia de vir para cá. Aí depois de uns dias ele chegou, chamou todo mundo no quarto. Pô, vamos, a gente está pegando as coisas para pegar o visto, tudo para ir para os Estados Unidos. Mas foi assim, básico. Todo mundo pensando que vai ser igual como a gente veio para antes. A passeio, né? É, a passeio. Mas foi bem diferente. E você achou muito diferente a sua vida como turista quando você... Provavelmente você foi para a Disney. É, a gente foi. E aí, você pensou a gente chegar aqui, ah, é igual viver na Disney? É. Você tinha essa, eu diria a fantasia, você nem pensava nisso? É, o que eu sempre pensei daqui, antes de vir para cá, é tipo, tudo muito barato. Aham. É, porque a gente chegava, tipo, a busa 2 dólares, sabe? E era muito bom, coisa assim. Mas é muito diferente quando você vende turista e morar aqui. Aham. É isso que a gente fala para todo mundo, né? Quem veio como turista tem uma experiência. É. Quem vem para morar vai ter uma experiência diferente. O primeiro mês você tem aquela coisa. Vou para a Outlete. Vou comprar, vou no Walmart 4, 5 vezes por dia. Vou comer burger todo dia. Isso. E aí, a vida começa a voltar a uma rotina e as pessoas, para quem está longe, acham que a gente está de férias todos os dias. A nossa família tem uma teoria. A vida nos Estados Unidos é igualzinha as férias no final das férias. Faz sentido? No final de férias, você não tem mais dinheiro, você começa a contar moeda. Pronto, essa é a vida dos Estados Unidos. Então, a gente, não é que a gente vive contando moeda, mas a gente não sobra. No início das férias, o que acontece? Gasta, gasta, gasta. Gasta, gasta, gasta. Com blusinha de 2 dólares, eu não quero uma não, eu quero as 10. Minha, 10 blusinhas de 2 dólares. E já no final das férias, a gente já não tem mais dinheiro, a gente está comendo dólar menu, porque não tem mais dinheiro. Criançada, só pode escolher aquela parte do menu ali, 3, 2, 1. Exatamente. É isso daí. Nossa, então foi... Mas assim, pelo que eu vejo, para eles foi tranquilo. Foi tranquilo. Não foi aquela coisa assim, nossa, mas a gente vai ter que... Nossa, eu tenho meus amigos aqui, eu tenho minhas coisas. Que a gente já conheceu, gente. E assim, às vezes os filhos não... A dificuldade maior foram os filhos, né? É, foram para os filhos. Ainda mais adolescentes, você já tem o seu grupo de amigos formado. E aí tem aquela coisa, ah, vou mudar de escola. Vou fazer amigos novos. Por mais que a gente... É o que eu falo. Você pode saber o inglês até determinado ponto. Quando você chegar aqui, você fala, opa... Você pega um americano que fala rápido... Atender telefone. Até hoje, às vezes, você vai pegar o telefone, o cara começa a falar, você fala, amigo, fala de novo, um pouquinho mais devagar. Então, mas a parte da escola foi bem difícil para eles, dos amigos. E é até hoje. Então, americano... Gustavo não. Gustavo chegou na casa nova agora. Passou uma semana, ele já tinha 40 amigos, assim, andando de patinete, esquece com ele. E ela está super enciumada, tá? Ela está falando, ela trouxe isso porque ela está com ciúmes. Ah, tem que levar as 30 amigos em casa agora também. Descobrir as histórias da família Rocha. É, ela está super enciumada, porque... Gustavo, ajuda a sua irmã. O que é que acontece? É, se você, aqui nos Estados Unidos, a pessoa tem um... Ela tem os seus amigos desde pequenininho. Vai do elementary para o middle school e para o high school. São os mesmos amigos, eles não mudam muito. E quando a gente chegou, principalmente a Giovanna e a Isabela, já estavam maiores. É. Então, assim... Para conseguir entrar no meio... Não entra. É conquistar um espaço que é difícil, né? Não conquista, amigo. Não conquista. E assim, meus filhos são super sociáveis, falam inglês. Então, assim, eles estão fazendo amigos, mas aqueles grupos de americanos, pode ficar tranquilo que eles não vão entrar. Já está formado. Já está formado. E assim, a gente deixa bem claro para eles que está tudo bem. Não tem nenhum problema. É normal. É cultural deles aqui, né? É cultural. Não estou falando mal deles, porque é cultural. No Brasil, a gente vai agregando, né? Quanto mais pessoas, a gente está mais feliz ainda. Exatamente. Aqui não funciona assim. Então... Você sentiu essa diferença? Porque você era bem sociável no Brasil. Você tinha muitos amigos. Ah... Certo? Eu tenho muitos amigos aqui, que são amigos desde o Brasil. Então, eu tenho muitos amigos que viram meus filhos crescerem no Brasil e também moram aqui. E tenho novos amigos também. Eu sou muito mais fácil de fazer... Porque adulto é diferente, né? Sim. A gente tem alguns amigos americanos aqui, que eles convidam a gente. Você sentiu que... O que você sentiu que foi a dificuldade, talvez, ali, quando você estava fazendo a... Conquistando aquela amizade com o americano? Eu acho que a nossa família faz uma coisa diferente do que a maioria da população faz. Dos brasileiros aqui. A gente chama pessoas para a nossa casa. Certo? Você... Engraçado que essa... Quando a gente fez um episódio falando sobre... A gente estava discutindo, lembra? Na pauta. Como fazer amigos. Como fazer amigos. E, às vezes, o brasileiro chega aqui... O medo, às vezes, de falar o inglês da cultura faz com que você se feche num grupo... Ok, eu conheci esse brasileiro. Esses são os meus amigos. Eu não... Eu não faço igual você fez, né? Deixa eu convidar as pessoas para conhecerem a família Rocha. Andressa. Cara, e é difícil fazer isso. Porque, assim... Quando eu cheguei, eu não falava nada de inglês. Como é que eu vou botar um americano? Sério, eu passava até mal. Eu me tremia, eu suava e eu falava assim... E você que é uma pessoa publicativa, né? Totalmente. Imagina. E para mim, era desesperador. Era desesperador. Eu vou contar uma coisa aqui particular. Talvez o Adriano saiba. Quando eu cheguei aqui, eu suava muito. Eu nunca tive cheiro ruim, gente. Eu comecei a suar e feder. Real. E eu falava assim... Gente, não é possível. Eu não fedo. O que é que está acontecendo? A Andressa, pessoal, então vocês entenderam. Ela começou a ter um odor diferente. Comecei a feder. Começou a feder. E eu falei assim, gente... Amor, eu estou pedida hoje. Imagina ela... Você sabe que foi de nervoso. Mas é o que você falou, né? Essa... Eu não sei se é... O medo que às vezes as pessoas têm de fazer novos amigos, principalmente por você ter uma cultura diferente. Eu já senti isso. Eu lembro que o meu primeiro dia eu fiz... Estudei inglês e depois fui para a faculdade. O primeiro dia foi terrível para mim. Porque eu vi aquele monte de gringo. E aí? Como que você chega no cara e fala? E eles te olham meio que de baixo para cima. É. Querendo ou não, nós somos os forasteiros, né? A gente pode dizer dessa forma. Eu também ficava super nervoso. É, e dá... Não cheguei a suar, mas eu tremia para falar. Não, eu suei. Eu tremia para falar. Eu ia falar e parecia um gago. Caramba, eu vou... Deixa eu... Você está bem, você está bem. Não, não. Não estou sentindo aqui. Ok, ok. Então, assim, a gente começou a fazer jantares na nossa casa. Bacana. Por semana. Toda semana. E a gente convidava uma família americana para jantar. Você cozinha bem, Andressa? Cozinho super bem. E você... Agora, só um parênteses aqui. Você consegue cozinhar igual você cozinhava no Brasil? Totalmente. Aí, está vendo? Totalmente. Quem que fala aí que, nossa, é diferente. Vai chegar lá, é mentira. Eu preciso comer esse food porque eu não consigo cozinhar. Não. Tem arroz, tem feijão, tem carne, tem alho. Tem cebola igual que tem no Brasil. Igual faz tudo. Tem caldo quinoa. Aqui tem mercado de mexicano. Aqui tem a torta e a direita. Eu cozinho igual. Sim. Não tem diferença. Está vendo? Porque o pessoal fala, nossa, eu não me acostumei com a comida. Comida é ruim. Porque a pessoa não cozinhava, né? Porque a pessoa não vai comer hambúrguer também. Eu cozinho. Então, para mim, tranquilo. É, eu cozinho tudo na minha casa. Eu cozinho tudo. Agora, sim, eu estou aprendendo a usar coisas deles aqui também. Também. Porque, assim, se você vive aqui, você tem que viver a cultura daqui. Esse é nosso lema lá em casa. Então, a gente está no mês do Halloween, eu enfeitei minha casa. Sim, claro. Passei na vizinhança, eles botam abóbora, eu vou comprar abóbora. Isso faz parte também do seu plano de ter vindo para cá, de viver isso? Sim. Peguei as crianças na escola, falei, vamos ali naquela tiazinha. Tinha uma mulherzinha vendendo um monte de abóbora no quintal de casa, na casa dela. Passei com as crianças, falei, pode escolher, igualzinho americano. Escolhe a abóbora que você quer. Olha lá. Pode escolher. Levou aqueles carrinhos? Não levei, eu vacilei. A pessoa leva aos carrinhos, né? Eu vacilei, não levei, ano que vem eu levo. Aí as crianças foram lá, escolheram as abóboras, bonitinho. Aí agora a gente vai fazer a... Mas eu não resisti, gente. Eu catei uma abóbora do quintal e fiz camarão à moranga. Tá vendo? Eu não, meu amigo Beto fez o camarão à moranga. Você fez de brasileiro, né, velho? Vou contar abóbora, né? Aí o americano, nossa, o Halloween vai ser top aqui. Não, cara, isso é pra fazer um camarão à moranga. Isso, um camarão à moranga. E chamei um monte de gente pra casa. Mas é bom pra falar pras pessoas, tá vendo? Quando tem abóbora, dá pra você inventar. Faz o camarão à moranga. Dá, dá. Então assim, você viver essa experiência americana, é viver mesmo. Cara, de verdade, eu tô correndo. Eu nunca corri na minha vida. E agora eu comecei a correr. E desde que eu cheguei, eu lembro, foi logo no inverno, eu vi as gringuinhas tudo correndo na rua. As gringuinhas tudo correndo. Magrinha, lindonas. O pessoal que fala que é tudo gordo aqui... Mentira. Só a geração bem passada. Só os caras do papo. É, os caras do papo não é gringo, eu vou ter uma conversa depois. E eu vendo as gringas correrem na neve, eu falava, gente, não é possível, essas meninas são doidas. Só que eu comecei a entender que eu precisava viver isso também. E eu comecei a correr. Eu nunca corri na vida. Eu comecei a correr aos 40 anos e eu percebi que é muito bom. E o ambiente é bom, né? O ambiente é bom, é seguro. Aqui é bom. Não tem aquelas calçadas com buraco, né? Não tem calçada com buraco, você corre de bola, você sobe uma montanha. Hoje eu tenho um cougar lá em cima. Tem. Tem urso? Tem. Tem um urso? Tem. Mas você vai com uma galerinha e eles não vêm em cima de você, tá tudo bem? Pelo menos se você vai em galera, já pelo menos a sua chance diminui, né? Então, vocês conhecem alguns dos desafios, mas a gente também enfrenta alguns desafios inusitados aqui. Agora, só voltando, então você dizia que, quando a gente falou da questão da comida, então você trouxe o pessoal pra comer na sua casa. Sim. Você convidava lá, tá. E aí eu fazia uma comida, eu tinha um menu certo. Toda semana a gente fazia o mesmo, né? Que era fricassê. Você já sabia como é conquistar o pessoal com a comida. Sim, porque... Mas toda semana era o mesmo prato? Era o mesmo prato, não dá pra errar. Imagina o Thiago, hein? E amor, o que vai ter hoje, hein? Ficassê. 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 De frango. Seis meses depois, tá ligado? Ficassê de novo. Por quê? Você vai dar feijão pro gringo? Vai dar graça, gente. Não pode dar feijão pro gringo. Eu vou matar o gringo ali na esquina. Então, não dava feijão. Eu botava o quê? Um arrozinho branco, um arrozinho branco. Ah, eu não sei fazer arroz branco aqui nos Estados Unidos, gente. Fazer o mais fácil do mundo. Dá aquele arroz soltinho, bonito. É, é. Dá pra fazer. O fricassê com a batatinha palha e Guaraná Antártico. Errou? Não erra, amigo. O gringo repetia a comida. Aí. E não vai embora. Nossa, que delícia. Qual o nome disso, por favor? É isso aí. Ficassá. Ficassé. É assim, né? Não, e é o seguinte. Ah, mas gringo tem hora pra entrar e sair. Só se for na tua casa. Porque na minha... Seguro. Vamos conversar. Eles ficam lá. Eles gostam. Isso é o ponto, Andressa. Eles gostam. Porque no Brasil, quando tu... Ó, domingão. Domingão. Ninguém vai embora. Vamos fazer um churrasco, uma feijoada, enfim. Que horas que o cara chega na tua casa? De uma hora. Por exemplo, pra almoçar. Vai embora depois da janta. O cara fica pra janta. Aqui não, né? O cara fica pra janta. Aqui é hora marcada, começa e acaba. Já falou disso, né? Uma hora ali, duas horas. E o cara já começa a olhar, né? Você tá na casa do gringo, ele começa a olhar pro relógio. Ou ele até já chega. Obrigado. Meu filho tem que fazer uma lição de casa, né? Obrigado. Já passei por isso. As experiências que a gente teve, a nossa família teve, eu acho que também é porque a gente é descolado. A gente fala com todo mundo. Outra coisa que eu fiz bem legal, que a gente sempre apresenta nesses jantares. Agora eu mudei de casa, a gente já convidou três famílias americanas do nosso bairro pra jantar. Eu fiz um vídeo no Brasil da minha família. Um vídeo muito legal, profissional, com drone, muito da hora. Mas quem tá no Brasil e quer vir pra cá, faz de celular mesmo. Sim. Pra eles conhecerem. Então eu fiz um vídeo de Recife, que é a cidade do meu esposo e da Isabela. Fiz um vídeo do Rio de Janeiro, que é a minha cidade, e de São Paulo. Então ficou muito legal, apresentando as nossas cidades. Que bacana, eu nunca tinha pensado nisso. É. Uma ideia boa. Foi. Eu pedi pra um amigo meu, o Lip Conat, ele que gravou a música. Uhum. Ele escolheu uma música muito apropriada. Então foi tudo bem, bem íntimo mesmo. Foi o primo do Tiago que fez a gravação. Então foi tudo muito gostoso. Quando você olha o vídeo, a gente chora toda vez que vê esse vídeo. E os gringos, quando terminam de ver o vídeo, e é um vídeo curto, eles... Nossa, que vídeo lindo. Que lugar lindo. Que bacana. Brasil é bonito, né? Eu quero conhecer o Brasil. Então a gente vende um Brasil que a gente ama. A gente não vende o Brasil que eles aprendem na escola. A gente vende o Brasil que a gente conhece, que a gente ama. Então eles ficam mais... Eles criam um vínculo, né? Criam um vínculo com a gente. Legal. É muito legal. Nossa, essa é uma... É uma ideia bacana de... Acho que a gente tem que ir no Brasil agora. Vamos no Brasil fazer um vídeo. Fazer um vídeo e a gente... Atualizar os nossos amigos aqui, né? Pô, os gringos nunca vão lá em casa. Agora... Gica. 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 Eu tô aqui, assim, sabe, tipo, meu... Não posso errar o nome dela. Não posso errar o nome dela. Gica, agora uma pergunta pra você, assim, tipo... O senhor até já falou que a questão de adaptação, assim, na escola, essas coisas... Pra você, sentiu uma diferença muito grande quando você chegou aqui e você foi pra escola? Porque imagina, aquele primeiro dia de aula. No Brasil você tem seus amigos já, você já sabe o que a professora vai falar, mais ou menos. Você chega aqui, você vê aquela coisa de cinema. Isso que é mais ou menos... É parecido ao High School Musical? Isso, parece mesmo? Porque eu sempre tive essa vontade. Eu falei, nossa... É, mais ou menos. Tem as partes iguais e bem diferentes. Que ano que você tá estudando? Agora no sétimo. Você tem o seu armário? Conta do armário, Gica. O armário é uma coisa legal de contar, porque no Brasil não tem os armários, né? O armário foi muito difícil pra mim, né? Mas, tipo, no primeiro dia de aula, chegou assim, tinha um monte de professor no corredor, porque tinha muita criança perdida que não sabia abrir. Aí ficava todo mundo assim, não conseguia abrir. Aí tocava o sinal, ninguém ia pra sala, ficava no armário lá tentando abrir. Aí um monte de professor ajudando. Mas pra mim não foi muito um problema, porque... Não sei ler, né? Boa dica, leia o que tá escrito lá. Olha, cara, eu não sou americana, mas... Eu sei ler. Eu sei ler. Aí tinha um desenhozinho ali e consegui fazer, foi rapidinho. Legal. E assim, porque assim, na escola aqui você fica mais tempo. Eu tenho uma filha que tá no high school. Os caras devem estar... Caramba, esse treino é velho, né? Mas é mesmo. Você é filha no high school. Tá tudo bem, amigo. É isso mesmo. Mas, pô, você fica mais tempo na escola. Tipo, no Brasil a gente geralmente fica o quê? Das sete e meia, das quatro horas. No Brasil tem manhã e tarde. A turma da manhã e a turma da tarde. E aqui não, aqui é tudo... É, aqui você chega na escola sete horas e você vai ficar até duas e meia. E tem uma hora que você já fica meio cansada disso? Tipo, como é que é? Ou você se adaptou? Porque eu sei que tem outras matérias também. Educação física, culinária, você pode escolher. Algumas você escolhe, né? São opcionais? É, eu escolho nas aulas. Normalmente eu escuto em, tipo, vários tempozinhos, assim, tipo, 30 minutos. De cada aula, tempinho, tempinho, você vai saindo da sala, assim, um tempo, você fica do lado de fora, vai no parquinho. Na minha escola, que é o Mirosco, não. Só tem um lanche de 30 minutos e acaba. Agora, com a quarentena, com a quarentena, com a corona, tá bem diferente. E é igual no filme que não é o professor que entra na sala, você que vai indo de sala em sala? É. Olha que da hora. Cara, é muito legal, né? Eu queria ter sido jovem aqui. E aí você fica ali, e aquela coisa, tocou o sinal, você sai correndo, né? É, você já fica olhando o relógio, aí tá faltando um minuto pra sair, você guarda tudo. Cara, eu não sei se eu conseguiria me adaptar se eu tivesse vindo aqui pra estudar nessa época, porque eu já não aguentava as quatro horas. Não, mas é diferente, amigo. Aqui tem muitas atividades. Eles escolhem, no caso da Giovanna e da Isabela, elas escolhem as matérias que elas querem estudar. Então, não é imposto pra elas o que elas têm que estudar. Então, por exemplo, eu quero estudar arte. Eu quero... Tu estudou... Tu estudou música, né? No semestre passado, ela estudou música. Então, ela escolhe o que que ela quer fazer da música. Ela quer participar do coral. Ela pode participar do coral. Então, ela quer fazer aquilo. Ah, então são atividades que você pode escolher, que você goste. Não precisa ser exatamente... Ah, só tem aula de matemática. Não. Só tem aula de... Que legal. Você pode ir também pra aquela área que você mais tem uma tendência mais pro seu talento, alguma coisa assim também. É, acho que isso é mais pro high school. A Bela, no passado... A Bela, no passado, ela estudou... Ela fez fotografia. E ela fez muito bem. Ela tinha acesso a máquinas, tipo, super tops. Foi muito legal. Então, porque ela tinha... Ela pegou um semestre, talvez, um ano, sei lá, talvez. Daqui a pouco ela vem aqui e ela vai contar pra gente. O que que ela fez, entendeu? Aham, tá. É, pra vocês que estão aí nos assistindo hoje, nós... A Andres, ela tem 15 filhos. Quase. Tá brincadeira. Ela... Então, hoje nós trouxemos duas. Então, daqui a pouquinho, vai entrar já a segunda aqui também. Temos algumas outras perguntas. Porque a gente já sabe que ela é mais velha, mais adolescente também. A escola dela é mais legal também. A minha escola é. Ela é a mais legal? A escola dela. Ah, a escola dela é mais legal. Mas ela não é mais legal. É. A conversa lá em casa é que a Bela é mais bonita, a Bela fica... Mas eu sou mais bonita. E a Gica é que eu sou mais legal. Então, uma é mais bonita, a outra é mais legal, entendeu? Pra ficar tudo certo. Mas, Gica, fica tranquilo. Você vai chegar lá na escola legal. É. Não, calma. Isso aí é questão de tempo. Mas, ó. É o seguinte. Eu... Nós aqui sempre temos a... Falar muito da sede. Não é verdade? Da sede. Opa. Muita sede. Então, assim. Os nossos convidados aqui, ó. Um dia que você for participar também do Papo Né. Fica tranquilo que também tem coisas. Vai ser bem tratado? Hã? Vai ser bem tratado aqui? Vai ser bem tratado. Então, eu vou pedir pro nosso... É o seguinte. A Andresa, ela agora é atleta. Sou. Fitness, garota fitness. Sou. Amanhã eu tô na coxinha. No Brasil era pizza toda sexta. Feijoada no sábado. Mas amanhã é sábado. Sábado pode, né? Ah, amanhã pode. Aí chegou aqui, começou a ouvir as meninas magrinhas, correndo, tal, tal, tal. Fitness. Aí eu falei assim pra ela. Andresa, o que você bebe? Não foi? Foi. Mandei uma mensagem. O que você bebe? Olha, eu não bebo refrigerante, tal, tal. Mas eu tomo alguns líquidos zero calorias. Isso é muito fino, né? Hã? Tem cinco de calorias, gente. É muito bom. Pessoal, aqui não tem corte, não. Aqui é na lata, entendeu? Aí ela falou assim, não, eu quero zero calorias. Eu nunca provei. Aí eu falei assim, então, vai tomar aqui hoje. Pra gente molhar um pouquinho a boca. Claro. Esse é pra vocês. Pô, pessoal, ó. Eu nunca provei. Nossa segunda comida tá chegando aí. Eu já provei o que parece Sprite. É? Gente, cadê? Aqui não vai dar pra ver. Mas tem só cinco de calorias. A gente fez um episódio aqui com o Gringatti, que aí ele só trouxe... Refrigerante. Só porcaria pra gente tomar. Só porcaria pra gente tomar, entendeu? Mas vamos corrigir. Trouxe Inca Cola, que é o refrigerante mais... O Guaraná deles, cara, é bom. É bom? Tem gosto de chiclete. Gosto de chiclete. Ping pong, pra você ter ideia. Então... Posta nos stories, gente. Hã? Posta nos stories isso daí. O Inca... A gente podia comprar uma latinha e fazer uma propaganda, porque... Exatamente, é isso. Se vocês aí do Inca Cola, talvez não estivessem assistindo isso. Se quiser patrocinar, mandar uma caixa aí pra gente. Pro Papo na Gringa. É, porque assim, a gente tava falando, né? Porque aqui nos Estados Unidos é muito fácil você comer besteira. E beber besteira. Muito barato. Se vocês tiveram problema, a criançada... Criançada, né? Jovem. Se vocês tiveram esse problema ou não? Já já... Eu tive, a Bela que chegou aqui, ela foi pra fitness, né? Ela foi pra academia, tudo. Entendi. O Google, ele come gorda, nem emagrece, nem nada. Ô, sorte. Eu acho que a juventude, e acho que você vai poder... Você e a Bela podem falar isso melhor. Eu vejo que eles estão se cuidando um pouquinho mais. Sim. É uma nova geração, né, gente? Essa geração agora... Na verdade, eu não acho que é essa geração. Eu tenho 40 e eu tô vendo as mulheres de 40 daqui, tudo sarada. Com cinco filhos, gente. Se cuidando mais, né? E se cuidando, se cuidando, se amando, cuidando do cabelo, da pele, do corpo. Não sei o que elas comem, gente. Eu quero descobrir o que elas comem, onde elas vivem. Vamos fazer algumas perguntas, então. Então, a gente vai convidar agora. Obrigado. Obrigado, Gica. Obrigado mesmo por você ter participado. Esperamos ter outras oportunidades também. Mas agora vamos conhecer a... Você chama de Bela? Cara, porque ninguém fala Isabela. Vai falar Isabela. Mas é verdade. Toda Isabela que eu conheço, o pessoal chama de Bela. Então, vamos fazer a troca aqui. Pessoal, aqui não vai ter corte, não. Pode vir. Não precisa ficar com a vergonha. Isso aqui ao vivo é a cores. Ao vivo, não, né? Mas isso aqui é sem corte. É gravado, sem corte. Senta aí. Agora chegou. Ok. Isabela. Vamos lá, seu presente. Aí, tudo bem? Oi, gente. Tudo bem, Isabela? Ela se acha, gente. É mesmo? Desculpa. Você tá assim já, essa pegada. Não? Ela se acha. Mas eu lembro quando ela era bem menor, né? Eu já tô aqui há quatro anos. Tempos atrás. Então já, nossa, cresceu, tá? Cresceu, arrumou os dentes, ó. Os cabelos tá bonitos. Os cabelos aí, bonitos. Tá no high school, na escola. Tá no high school. Sim. Agora, vem cá, esse negócio de high school aí, como é que é, meu? Você tá quantos anos? Eu tenho 15. Você tem 15? 15. Essa é a idade. No intervalo do high school... Fala no meu. É, no intervalo do high school, como é que é? Os carinhas com aquele jaqueta da escola... Toca música, todo mundo sai dançando e cantando. Então, agora por causa do Covid e tal, a gente não tá vendo esse intervalo, sabe? Mas ano passado, e é louco. Você consegue ver, literalmente, todos os grupos. Tem ali o grupo dos latinos, o grupo, tipo, o pessoal mais gótico, o pessoal mais popular. Grupo do matemática. Sim. Você consegue... É a minha filha. É o clube do chave. A minha filha é do grupo de matemática. Ela ganhou um prêmio aí, já. Olha isso, tá vendo? Olha isso, tá vendo? No high school. Eu queria ter uma filha, agora vamos pegar esse prêmio. Mas você não me ajuda. Ela trabalha aí, ó. Tá falando. Beijão. Mas, então tem essa coisa mesmo dos grupos. É uma coisa, assim, que a dica não acha tanto de filme. Eu já acho muito. As pessoas não saem cantando e tal, mas você consegue ver. É estranho. Agora eu não quero mais falar de um corretor lá, o cara. Mas você consegue ver muito direitinho. Tipo, você olha pra... Desculpa. Você olha pra pessoa, você já sabe. Ah, essa daí é super nerd. Ah, não. Essa daí, ela é legalzinha na escola. Puta, eu lembrei de um filme vendo essa menina. Você consegue ver isso muito bem aqui. Você vai buscar, a gente vai buscar as meninas na escola. Gustavo não quis estudar perto, né? Chego lá, gente, os meninos com cada carro, que você fala, não, esse menino só tem 17 anos, não é possível. Só de carrão. E bonito, Ju? Hoje eu entrei... De filme, é belo, o menino. Bonito. A menina também. É mesmo. E como é que é... Como é que é isso? Porque eu sei que... Eu vi uns stories, Andresa, que você tava... Eu não sei se você ainda faz isso. Acho que por causa do Covid, talvez não. Mas eu lembro que você fazia meio que um esquema de carona com a galera. É. Como é que era isso aí? Tipo, eu via que você zoava mesmo a molecada, né? Não, mas tem que zoar, gente. Então, tem um sistema de carpool aqui, né? Então, são cinco famílias. Certo. E cada dia da semana, a família... A minha família se responsabilizava pela sexta. Certo. Então, na sexta-feira, o Tiago levava todos na escola. E eu buscava todos na escola. Então, era super legal, porque buscar a criança escola aqui é pesado. Porque são três escolas diferentes. O Gustavo tá no Elementary, que é um prédio, X. A Giovana no Miro, que é em outro canto. E a Isabela no High School, que é em outro canto. E rapidão, é como se fosse Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. Só que em escolas separadas. Não é nada junto, separado. É. Então, a melhor coisa que a gente fez quando a gente chegou foi o carpool, que era uma maravilha. Agora, a gente não tem. Mas até que tá tranquilo, porque a escola das duas, hoje, é perto. Uma da outra. E você tá naquela, ensino híbrido? Metade é online, metade é presencial? Eu tava, sim, até semana passada. Tá muito perdido por causa disso. Então, a gente tá sempre mudando. Eu tava, sim, até semana passada. Dividiram dois sobrenomes. E agora, eu tô indo segunda, terça, quarta, a gente tá fazendo online. E quinta e sexta. Aí, quatro, os professores se organizam, tal, tal, tal. Tava bem confuso por causa do Rubi. Então, vocês estão adaptados? Sim. A família toda tá adaptada? Sim. Sim, agora sim. Eu acho que o primeiro ano, pra quem tá nos assistindo, por favor, gente. O primeiro ano é muito complicado. É desafiador mesmo. É muito. É desafiador com o idioma. É desafiador com crianças na escola. É um desafio muito grande, você, no primeiro ano. Então, não desiste no primeiro ano. Sim. Persiste. Passa o primeiro ano que as coisas começam a melhorar. No segundo ano, tipo assim, já é outro nível. Aí, depois, só vai melhorando, eu acho. É, esse nosso segundo ano tá mais tranquilo. Então, a gente tá mais adaptado. Eu sei onde comprar as coisas, de comida. Sim. No começo, meu arroz também empapava. E eu falava, gente, não é possível. Como é que eu não sei fazer um arroz? Tô fazendo igual eu não fazia no Brasil, né? Exatamente. Então, eu descobri o arroz certo. Uma foi falando, uma amiga foi falando pra outra. Que até chegou em mim. Andresa, compra tal coisa. Você não já usa tanto GPS? Eu sou viciada no GPS, gente. Meu nome é Almeida. Mas você já consegue ir ali, ali e tal. Você já consegue ir pros lugares ali. Sim, eu já sei onde é o norte, o sul, o leste e o oeste. Isso é uma coisa, acho que eu já comentei aqui, cara. Às vezes, vinha pra cá, você perguntava a um deles, o cara, você tem que ir pra norte. Fala aqui, como que esses americanos sabem onde é o norte? Eles são muito bons. Aí, depois eu aprendi que onde você mora, naturalmente, por exemplo, a gente já sabe, se você pegar a E-15 pra esse sentido, você tá no norte, pra esse pro sul. Ah, então quando o cara me fala pro norte, eu tenho que ir pra aquele... Pra aquele sentido. A gente teve uma situação muito legal. A gente fez uma atividade lá em casa, tinha brasileiros e americanos. E o Tiago pediu pra todo mundo fechar os olhos, o meu esposo, o Tiago. Todo mundo fechou os olhos e o Tiago falou assim, agora vocês apontem pro norte. Eu abri o olho e eu olhei os gringos, né? Eu falei, eu vou imitar que eu não vou perder. Não gosto de perder, não. Aquele ali em aberto. É, eu sou a de Ares, eu não gosto de perder. Aí, quando eu olhei, todos os gringos apontando pra mesma direção. E todos os brasileiros. Assim. Assim. Perdidos. E naquele dia, eu falei assim, cara, não é possível, eu tenho que aprender isso. Eu não vou ficar pra trás, eu não posso ficar pra trás. E aí, o Cris, um amigo nosso, ensinou pra gente. Ele falou, aqui é fácil. Se guia pelas montanhas. Montanhas. A montanha sempre vai estar no East. Então, vai se tornando mais fácil. Isso é importante aqui, gente. Eu reparei que é justamente as referências. Então, você sabe que, no nosso caso, East é montanha. West é planície. Isso. Norte. Ogden. Sul, provo. Então. Exatamente. Você cria os seus pontos de referência e isso começa a ficar um pouquinho mais simples. Mas aí, por exemplo, pra mim. Não sei se pra vocês. Ah. Você vai comprar alguma coisa. Ah, tem dois pés. Não, isso é difícil. Pra mim não faz o menor. Tá, me faz. É um metro. Ah, que é um metro. É mais ou menos isso aqui, né? É verdade. Cara, até hoje. É. É isso. Quatro anos, até hoje é difícil. É complicado. Agora, assunto que eu quero muito falar com você, Andresa. Vamos. Quando eu conheci a Andresa, pessoal, eu conheci ela porque é prima de amigos meus. E a Andresa, ela, no Brasil, ela tinha muito por causa da questão da fotografia. Você é fotógrafa, né? Trabalho espetacular aí. Quem acompanha o Instagram dela vê sua foto bonita. Vai ver as fotos bem legais. E aí, eu lembro que eu já fui na casa da Andresa e tal. E ela sempre bem ativa, né? Ela conseguiu deixar você bonita em alguma foto? Acho que eu nunca te fotografei. Ah. Tô com a mão. Você vai ter esse desafio. Tentar deixar a gente bonita. É um desafio, cara. É um desafio. Mas assim, pô, sei lá. Fotografia, tal, 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 tal. Aí você vem pra Utah. E Utah é considerado... Não, essa era uma das minhas perguntas. É um dos lugares mais bonitos dos Estados Unidos. Pô, é um prato cheio. Assim, claro que você... É diferente a forma que você atua hoje aqui nos Estados Unidos. Enfim, hoje eu vejo que você tá mais foto de família, foto com amigos, tal. Pô, como é que foi isso? Pra você chegar aqui e você ter... Qualquer lugar que você vai, parece ter uma paisagem. É, isso é surreal mesmo, né? Porque aqui eu brinco que Utah é completo. Utah tem areia, tem um deserto de areia, tem um deserto de sal. Deserto de sal, cara. Deserto de sal, que é tipo um negócio... Muitos filmes foram gravados lá. É uma coisa surreal aqui. Você sabia que Utah foi gravado mais de 900 filmes aqui? Não sabia. Merecido. High School Musical foi aqui, a gente foi visitar a escola. High School Musical, Voto para o Futuro, Piratas do Caribe... Você que é o cara dos filmes, eu lembro que aquela cena... Forrest Gump. Do Independence Day, que ele tá arrastando o alien... O alien, Will Smith, arrastando o alien. É no deserto de sal, né? É no deserto de sal. Então tem o Piratas do Caribe, tem uma hora que ele também atraca o barco lá. É assim que se fala. Atraca o barco, ali também é o deserto de sal. Entre outros filmes também. É um bem conhecido, a Forrest Gump, que se usou 100 cidades. Eu até mudei o meu Instagram, eu coloquei Andresa Rocha. Não tenho mais Andresa Rocha Fotografia. Então agora eu posto fotos da minha família lá. Então, todo lugar que a gente vai, a gente faz um ensaio por mês, pelo menos. Então a Isabela e a Giovana gostam muito de tirar foto. Aprenderam a gostar por causa do Instagram, né? A estação ajuda, né? Ajuda muito. Porque ela é muito... É bem dividido. E o Tasso sempre tem uma novidade. Sempre tem um lugar diferente pra sair. É super bonito mesmo, assim. Então vocês sentam em família e falam, agora a gente vai lá pra Park City. A gente vai tirar foto lá. É, eu sou muito rápida pra tirar foto da minha família, porque... Faz a pauta. Faz a pauta. Faz a pauta. Então assim, eu sou muito rápida pra tirar foto. E eles já estão acostumados também. Então eu gasto, tipo, 30 minutos pra fazer todas as fotos e acabou. E a gente vai curtir e a gente vai aproveitar o lugar. É, mas é porque a gente já se fotografa há muito tempo, né? Aí a Bela fez o curso de fotografia na escola. Então ela também fotografa todo mundo. Todos na família sabem fotografar? Todos desenrolam, eu acho. Acho que se dá assim a câmera, a gente vai... Tipo, a mamãe fala, tá assim, já tá no ponto. Só clica, foca, tal, 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 a gente desenrola. Mas estão também... Não sei. É, eu acho que quem fotografa bem em casa sou eu, Isabela, Thiago em terceiro lugar, Giovanni em quarto e Gustavo em quinto. É. Vamos enumerar. Tem, tem um ranking. Caramba. O moleque é assim, mãe, quando eu serei o quarto? Ele fica assim, mãe, cara, tá ligado? Mãe... O Kunenguica. O moleque tirando foto o dia inteiro, tá ligado? Todo dia praticando. Mãe, ficou boa. Ficou boa. Ficou boa. Não, ele fica assim, o dia que a gente... Sei lá, vamos fazer uma foto. Eu fiz a foto com a Bruna, que é uma fotógrafa amiga minha aqui. Esses dias a gente fez um ensaio lindíssimo com ela, que são as últimas fotos que a gente postou. E do nada, Gustavo, mas a gente vai ter um ensaio hoje, porque ele é o perdido do rolê. Mas a gente vai ter... Você não vai falar nada, porque ele tá sempre assim, né? Eu acho que ele tem o mesmo problema que eu de falar no Mundo da Lua. E aí ele coloca a roupa rapidinha, a gente escolhe a roupa dele e a gente sai de casa. Então isso se tornou também uma forma de... Primeiro, de estar sempre com a família. Sim. E um passatempo também, né? Isso se tornou... A gente tem muito mais tempo com a família aqui do que no Brasil. Isso é muito bom. E a gente tem muitos lugares lindos pra visitar e a gente tem alguns lemas na nossa casa, né? Um deles é a gente prefere não comer fora, economizar o dinheiro e viajar. Pra poder fazer uns passeios bacanas. Então a gente passeia muito. É isso que eu quero enxergar, porque assim... Tô aqui só, né? Eu acompanho mesmo a Andressa, galera. Não adianta você falar... Nossa, mas você vê tudo pelo Instagram. Só vejo, né? Mas eu vejo. Eu não tô com ela lá. Mas eu vejo pela internet aí. E fica acolhido. É, exatamente, né? Então eu preciso trazer aqui coisas que a gente vê. A gente vai passear com a família Rocha e vai pelo Instagram. Exatamente. O que é que a família Rocha formalmente convidar o Papo na Grimba? Vamos convidar. Conhecer o fricassê de frango. Conhecer o fricassê. Entendeu? Pra vocês pode ser um churrasco, vai. Tipo, Thiago, vamos ter uma novidade hoje, cara. Vai vir o Papo na Grimba. Pô, que legal. E a comida? Aí você já quer demais. Mas, Andressa, esse negócio de viagem, né? Também, quem te acompanha tá vendo. E você tá num lugar que tem muita coisa pra se fazer aqui. Tem lagos, tem montanha. Pô, conta aí um pouquinho essa coisa de viagem que você foi. Coisas inusitadas também que aconteceu. Coisas engraçadas que provavelmente você nem imaginava que iria acontecer. E aconteceu. Eu não vou dar spoiler aqui porque eu vou deixar... Então, a gente... A nossa última viagem foi pro Yellowstone. Foi muito legal. A gente queria ir... Todas as vezes que a gente vinha, a gente queria ir, mas é longe. É um parque nacional. É um dos parques nacionais dos Estados Unidos. É, e muito, muito legal. Você viu o Zé Coméia lá? A gente viu o Zé Coméia. Que é do Yellowstone desenho, né? Exatamente. A gente viu o Zé Coméia. A gente tava super animado. A gente se preparou muito pra essa viagem e tal. E a gente chegou lá, a gente viu um urso lá na caixa prega. Eu falei, eu não acredito. Gente, muito longe. Tipo, a gente tava num monte, tinha um lago gigante. Era no outro monte, ele se... Tinha um... E a gente vindo... Longe, né? É, vendo por uma luneta. E era só as costas. Aí eu falei, cara, eu não acredito que eu vim... Era grande? Eu vou passar esse vexame. Era um grizzly, que é o marrom. Ah, tá. Ele era bem, bem grande. É, mas a gente... Cara, era tipo um pontinho no universo. A gente tava super frustrado e tal. Mas tipo, ok, mantém a linha, né? E aí o Tiago tava dirigindo. E o Tiago viu um negocinho preto se mexendo. Literalmente, gente. É como daqui, aí onde você tá. Era um urso olhando... O que vocês tão fazendo aqui? Era um black bear. E ele tava cascavando pra poder dormir. Não sabia que eles faziam isso, né? Mas tudo bem. E o Tiago acordou todo mundo do carro. A gente tava tudo dormindo. Urso, urso, urso. Todo mundo acordou desesperado. E foi muito legal. Minha prima, a Aline, desceu do carro. Doidinha. Pra tirar foto. Nossa, ela desceu do carro. Outras pessoas também desceram do carro. Eu não desci, porque senão minha família me dá um tapão. E foi muito legal. Então assim, a gente tem muitas experiências boas. A gente não... A gente levou comida. A gente não fica gastando dinheiro na rua. Porque a gente quer viver aquele momento ali, sabe? E a gente sabe que se você gasta com roupa, com sapato, com isso, com aquilo. Você acaba... Tendo que escolher. Ou uma coisa ou outra, né? Exatamente. E a gente escolheu o lado de viajar. E vocês alugaram uma cabana lá. A gente alugou uma cabana. Ficava 25 minutos, mais ou menos, da entrada West. Porque agora eu sei que é a entrada West. Então a gente dirigia. A alegria da pessoa que dá pra você se situar assim no local. Então a gente dirigia todo dia até lá. 25 minutos pra gente não é nada, né? Ainda mais a gente que morou em São Paulo. E foi muito legal. E o dono da cabana falou pra gente assim, ó... Tem mousses aqui. Aqueles que parecem uns cavalos grandão, sabe? Falou, tem três. Tem uma família de mousses aqui. Tem uma família. E no último dia a gente falou assim, ó... Vamos lá perto do lago e vamos ver se a gente veio. A gente viu os três mousses. A mamãe e os filhinhos. Foi muito legal. E teve alguém que falou, pô, vamos lá passar a mão neles. Ela saiu do carro. Ela foi lá. Ela saiu, foi lá na Freak Show. Meu pai do céu. E assim, quando a gente vai no lago, a gente vai muito no lago do verão. Ela não entra na água. Eu não sei nadar. Você não entra na água? Eu entro, mas eu não sei nadar. É, então tipo, sempre muito assim. Mas nossa, nessa última viagem ela foi. Entrou do lado do bicho. Mãe do céu. Ele te mata. Sai daí. Engraçado. Uma vez eu tava perto da minha casa. Eu moro pro lado oeste também, né? Tava indo pro Walmart, cara. Nesse caminho tem um lugar que tem tipo uma plantação. Eu não sei se é. Acho que é de pêssego. Cara, saiam aqueles reindeer, sabe? Cara, é muito grande. É muito grande. Ele tava tipo na calçada. Falei, cara, é muito mais alto. Você não desceu do carro? Tinha uma foto. Eu fiquei com medo dele passar correndo e acabar com o carro. Eles são muito grandes. Eles são. A gente fez uma outra viagem pro Zion. Foi muito legal também. Que é outro parque também. Outro parque nacional. Maravilhoso, né? Lindo. E aí uma noite a gente falou assim, ah, um amigo nosso tinha esquecido a mala lá, o Bruno. Ele esqueceu a mala lá em cima. X, né? Esqueceu uma mala lá em cima. E aí o Thiago foi com ele. A mala tava lá intacta. Ninguém tocou na mala do cara, claro. Uma coisa muito normal aqui. Muito normal. E o Thiago falou assim, gente, a noite tá linda. Você vê o céu assim. Vamos sair pra tirar umas fotos. Não, ele falou, vamos subir. Então subiu, nós subimos com a família do Cafu, que é um outro amigo nosso também. E nós subimos e olhamos, ficamos lá assim, tipo, sem acreditar naquela vista maravilhosa. E na descida a gente viu vários bichos. Vários bichos atravessando, assim. É uma coisa surreal pra gente, né? Que é do Brasil. Porque a gente não tá acostumado a ver coisas assim fora de uma jaula. E quando, pra eu entender, subir, vocês foram andando em algum lugar? A gente foi de carro. E a gente parou o carro e... E faz, tipo, um hiking. Não, à noite eu não faço hiking. À noite eu não faço hiking. Eu fico pensando, do jeito que aparecem uns bichinhos inusitados, vamos dizer assim, já pensou? Não, à noite não. De frente com o urso à noite. É, tem um certo horário aqui pra você fazer isso também. E eu sei que algumas épocas do ano, por exemplo, agora tem muito os lions, né? O mountain lion tem o... E a gente viu uns vídeos aqui, tinha uma galera no hiking e os bichinhos correndo atrás. É, eles correm. Fazendo o Cooper junto. Eu tomei uma carreira de um cachorro ontem, né? Eu me senti no Brasil, gente. Eu tava correndo num parque, não foi um leão. E o cachorro loucão, sem dono, real, sem dono no parque, começou... Eu postei esse vídeo essa semana, algumas pessoas devem ter visto. E o cachorro começou a correr atrás de mim, igual um maluco. E eu falei, gente, não é possível. E eu falava, sai pra lá. Eu falei, gente, eles não atendem o meu comando. Porque você tá falando português com a mãe. Aí depois eu pensei, eu tô falando português. Você tá falando português com o animal. Até os cachorros daqui falam inglês. Aí eu comecei a falar gol. Gol, gol. Aí ele deu um golzinho. Ele erra por fora. Ele até entendeu. Ele falou, não, acho que agora ela falou comigo. E o dono veio pegar o cachorro? Não, não tinha dono. De verdade, o cachorro tava sozinho. Aí eu falei, vou fazer mais uma volta. Vou dar mais uma volta. Na segunda volta, o cachorro me deu outra carreira. Falei, eu vou fazer um churrasquinho desse cachorro. Brincadeira. Aí eu peguei e fui pra casa. Falei assim, não. Nossa, estranho, né? Aqui você tem um cachorro. É. Aqui não vê. Lá no Brasil, vira lá, tem de tonelada. Mas acho que é o segundo que a gente vê aqui que tem, assim, do parque. Nesse mesmo parque. É, adotou ele, a gente leva comida pra ele de manhã, tarde, noite, água. Ele mora, eu acho que ele mora lá. A gente viu um esses dias tão limpinho, tão bonitinho, assim, gordinho. Mamãe, podemos levar pra casa? E o cara, não, ele tá aí há mó tempo, a gente dá comida pra ele o dia inteiro. Ah, ele fica aí, a galera vê, conversa com ele. Vocês não tem nenhum animalzinho em casa? Não. Não. Infelizmente. Queria. Você queria? Queria. Não, eu tenho um Chih Tzu, né? Um cachorrinho, porque eu trouxe ele do Brasil. Pois é. É. E... Mas, Adriana, será que o cachorro? É. Tiago não quis trazer. Não quis trazer. Desculpa, gente. Eu trouxe e... Porque, cara, né? É um filho meu. Mas eu vi que aqui em Itaça, você viu que o pessoal gosta de animal. Sim. O nosso cachorro, ele tá no Brasil com a nossa amiga, com a Patrícia, na nossa casa. Então, ele tá vivendo na casinha dele. A Patrícia tem filhos também. Um dia ele só acordou e ele falou, cara... Colocou a família. Colocou a família. Onde estão as pessoas que aqui... Habitavam. Habitavam. Moravam aqui. Pois é. Não, não. Essa... Eu tive que trazer. Eu lembro que eu gastei um dinheirinho, né? Tem algumas empresas que fazem isso. Eu trouxe. E ele tem mais espaço aqui. Porque aqui, como a gente falou, tem espaço. Isso é uma coisa legal daqui, né? O que... Geralmente, quando as pessoas falam, cara, mas o que eu vou encontrar? Utah não é um lugar que todo mundo conhece, né? Determinadas pessoas conhecem mais por causa da religião e tudo mais. Mas as pessoas que eu diria, assim, mais normais, quando você fala nos Estados Unidos... Olândia. Vamos lembrar de Califórnia. Orlando, Nova York. Estados Unidos é isso. Exatamente. Aí você fala, pô, mas o que tem lá em Utah? Eu tava conversando com um amigo semana passada. Eu falo, cara, aqui tem tanto parque. Cada lugar que você vai, você tem um parque, um melhor que o outro. Você tem coisas pra fazer, pra andar, pra brincar. O pessoal que faz hiking, corre. O que não falta é coisa pra você fazer outdoor. Vai esquiar. Em todas as... Isso, em todas as... Em todas as... Eu tentei, de verdade. Mas, gente, eu sou muito medrosa. Não pareço, mas eu sou super medrosa. O Thiago trincou o pulso no primeiro e único dia. Ele trincou o pulso fazendo snowboard. Então, já desistimos ali. Mas esse ano, a gente quer fazer de novo. A gente, eles. A gente, eu. Eu vou ficar filmando e fotografando. Eu vou seguir a minha profissão aqui. Eu vou deixar as fotos bonitas. Exatamente. Deixa a atenção pra molecada. Mas é medo mesmo? Não, quando eu cheguei lá em cima, naquela rampa. E era a rampa de criança, gente. Tinha criança de cinco anos descendo de esqui. E quando eu olhei aquilo, eu falei, eu não desço. Eu não desço. Aí, o nosso amigo Cris, que é um americano super querido nosso. Ele me segurou, assim, e ficava olhando pra mim. E ele ia descendo de frente comigo. Amiga, tá tudo bem? Eu falei, não tá nada bem. Você me coloca lá embaixo. Você tá bem, eu não. Você me coloca lá embaixo. Eu não subo mais aqui. Não subi. Gente, eu caí, porque tem... Como chama aquilo? É uma cordinha elétrica, sei lá como chama aquilo. Que vai te puxando. O Lyft? O Lyft, isso aí. Eu caí naquilo, cara. Acontece. Eu caí naquilo. Aí, os caras do clube lá do... Tudo gritando. Galera. Não, ele... Eu tô na pista de criança. E eles gritando, sai da frente, sai da frente. E eu falei, gente do céu, eu não consigo me levantar daqui. Aí, eu ia com a bundinha, assim, saindo da frente pra outro não me dar uma pancada, né? Não, eu tenho medo, assim, eu sou um cara que... Eu sou medroso. Eu admito isso. Pode colocar no comentário aí. Não importa, eu sou medroso. Hashtag é Adriano Medroso. Eu sou medroso. Fazer o quê, né, amigo? Eu tenho medo de altura. Eu não puro de paraquedas. Todas essas coisas, assim... Admiro quem faz. Eu dou um like, gente. Eu dou like, eu comento. Mas eu não consigo. Se você falar pra mim, não. Vamos lá. Eu tô lá no pico da montanha e esquiar. Ali em Park City... Não, a gente já subiu uma vez. Você acha que é uma montanhazinha? Cara, é encaminado. Não, é enorme. Descendo uma parede. É enorme. E lá em Park City tem uma montanha que você olha os caras descendo e ela faz assim. É. E você vê eles fazendo aquela curvona, assim... Naquela volta ali, amigo. Tranquilo. Assim, cara, jamais eu faço isso. Assim, essas coisas mais de aventura. Pô, tá, é louco, é top. Já teve Olimpíadas de inverno aqui. Mas aí eu não faço. Eu prefiro, tipo, subir uma montanha. Já subiu uma montanha? Várias. Várias. Tem várias histórias de montanha. A gente subiu uma vez, mas tava um frio, frio. Tanta neve, tanta neve. Na hora de descer, ninguém conseguia ficar em pé. O jeito que teve foi... Você subiu na neve? Sim, sim. É muito legal o hiking na neve, gente. É bem bonito. No calor, aquela vez que a gente tenta fazer... Não, é sério, é surreal. Vocês precisam fazer. É muito legal. Eu já fiz no calor, no verãozão de julho. Não, aí é ruim. Aí é ruim, amigo. Eu quase morri mesmo. É, eu não faço. É legal agosto, novembro, assim. Agosto é quente. De setembro pra frente. Setembro é a melhor época na... Então, aí a gente desceu de bumbum, né? Falei, gente, não tem jeito. A gente vai quebrar uma perna. É melhor a gente descer de bumbum. Aí todo mundo desceu escorregando de bumbum. Porque tava com muita neve. E como foi depois? Cara, eu vivo queimada, né? Eu tenho partes do meu corpo que no inverno é certo de ficar queimada. Que é aqui, nessa parte do braço e o bumbum. Então, no inverno eu tô sempre queimada. Porque eu não tenho... Eu tenho fone quito, né? Eu não aguento ficar em casa. Então, no inverno eu tô na rua também. Tá curtindo. Tô curtindo também. Aí eu fico toda queimada. Mas tá tudo bem. Fora isso, tá tudo certo. Vamos aproveitando o inverno. Você sente que você sai mais aqui? Você faz mais coisas? Do que você fazer no Brasil? Eu acho que a gente faz coisas mais simples aqui. No Brasil, quando a gente viajava... Ah, eu vou pro Rio de Janeiro. Tinha pra casa dos meus pais. Mas aí sempre tinha alguém. Ah, vamos subir o Cristo pra mostrar pra pessoa. Vamos subir o pão de açúcar. Ah, vamos pro Nordeste. Então, as coisas pareciam ser maiores do que aqui. Aqui você não precisa sair de Utah pra fazer coisas muito boas. Só que simples. E a conexão que você tem com a natureza aqui é um negócio assim... Os passeios, né? Aqui... É surreal. E com a gente mesmo, né? Geralmente, a gente vai pra parque e senta as crianças correndo, brincando e tudo mais. Mas eu senti muito isso. E de graça, né? E de graça. Muitas coisas que você faz de graça. Bela, você no Brasil, você era uma menina que ia muito pra rua? Não. Agora eu quero trazer um assunto aqui rapidinho. Era menina de apartamento. Eu morava em casa. Eu tinha uma amiga que morava na mesma rua. Eu não ia pra casa dela andando sozinha. Por causa que mais embaixo tinha uma rua mais perigosa e a gente não ia. Sim, mas por exemplo, então você não teve aquela vida tipo de... Que nem eu, onde eu morava, eu jogava bola na rua. Soltava pipa, aquela... Né? É, mas isso foi... Parece aquele filme Menino Maluquinho, lembra aquele... Mas isso foi na década de 70. É, a gente tá velho, amigo. Nossa, velho. Eu não ia falar nada. Nossa. Não, não, isso é anos 90, galera. Pô, Copa do Mundo, 94. Romário fazendo gol, pitando na rua. Deixa quieto, amiga. A galera nunca vai nos entender. Isso não vai entender. Não. Mas assim, onde que eu quero chegar? Por exemplo, você vê que lá no Brasil... Vai, tudo bem, você não teve isso. Mas você via. Às vezes você tava num bairro, alguma coisa, você via que as pessoas estavam muito na rua. Andando na calçada, em parques. Você não podia ver um campo de futebol, uma quadrinha que tinha lá 50 caras. Agora você anda aqui bastante. É bonito. Muitos parques, muita área. Você vê tudo vazio. Uma boa parte assim, não é tão cheio como no Brasil. Ir pra um parque do Brapuera lá, que você chegava de... Pô, você era um Vila Lobos. Nossa. Lopado, não tinha nenhum lugar pra estacionar. Exatamente. Pô, você sente alguma... Você gostaria de, talvez, ter mais essa coisa de... Você não tinha no Brasil. Você falou que você não saia muito. Mas aqui também, ou você faz isso ou não. Tipo, tá com os amigos, ir pra um parque... Não sei se você conseguiu expressar bem a pergunta. Eu até acho que o pessoal sai bastante aqui. Tem coisas diferentes, por causa que geralmente os grupos são menores. Porque se conhecem há muito tempo, então você não vai ver tanta gente. Então, lá em casa, a gente faz muito tipo... Ah, hoje vamos jogar vôlei. Aí chamamos um grupo grande, a gente vai no parque e vai jogar vôlei, sabe? Certo. Então, eu não sinto tanta vontade de... Ah, eu queria fazer isso. E tipo, quando a gente quer, a gente faz, sabe? Então... Porque eu tenho essa coisa. Eu fico olhando. Às vezes eu passo de carro... Não para com a gente. Eu passo de carro e eu fico revoltado. E também tem muito parque aqui pra vocês. Amigo, é só tu ligar pra gente, que a gente sempre tem um rolê. É, a gente sai muito. É só tu ligar. Vocês me aceitam? Aceito! Eu sou um grupo. Aceitamos. É só você ligar. Eu posso mudar meu sobrenome pra Rocha? Pode. Pode. É só você ligar. A gente sempre tá fazendo alguma coisa. E sempre com outras pessoas também. Os nossos amigos já sabem. O que é que eles fazem? Ah, o que vocês vão fazer hoje? Não espera convidar, porque a minha vida é doida. Eu tenho, sem brincadeira, tantos mensagens pra responder que... Eu não dou conta de... Não dá tempo. Mas não dá tempo. Então, todo mundo que... Eu prefiro me divertir, sabe? A gente sempre vai preferir se divertir. Seja assistindo um filme, seja patinando no gelo, seja num parque, seja numa montanha, seja onde for. O legal é curtir a bagunça, né? É. Tá animada. A gente sempre faz coisas legais. Eu levantei esse assunto porque... Só queria saber de vocês também, porque vocês estão sempre fazendo alguma coisa. Porque às vezes, realmente, eu fico chateado. Às vezes eu fico vendo lá no Brasil, às vezes eu queria ir num parque e não tinha espaço. Não dá pra lugar. E aí eu vejo aqui, pô, caramba, os caras têm um milhão de coisas e às vezes não... Talvez não aproveite tanto. Isso é uma coisa que eu super recomendo. Às vezes as pessoas vêm pra cá e ficam, ah, mas eu não gosto dos Estados Unidos, o pessoal é muito seco. É uma cultura diferente. Se você não entender isso, você não vai gostar daqui, tipo... Sabe? Você não vai se encaixar. Aprender a conviver com a cultura, né? Sim, você tem que aprender a conviver. E acho que... Nossa, a família, a gente sente muito isso. Se você quer fazer alguma coisa, você vai o primeiro, vai lá e faz, sabe? Legal. Tipo, não esperar muito as pessoas. Com o tempo, eles vão, tipo, te aceitando e vão te colocando dentro dos grupos. Mas é sempre bom ter aquele grupinho de brasileiros, seus amigos, que você vai lá e faz as coisas, tipo, mais... E não se fechar nisso, né? Não ficar, tipo... Nossa, olha, eu tô impressionado. A desenvoltura, né? A maturidade, a desenvoltura. Tabela aqui dando um conselho pra nós e tal. Mesma coisa. Tá vindo pra cá? Às vezes você que tem que dar aquele passo. Sim. Eu acho que não às vezes. Eu acho que é sempre. Sempre, né? Sempre. O que eles não vão fazer? Não vão. Não vão. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Faz parte da cultura. Você entendeu como ela falou. Gostei. É. Olha, você vai ter que entender. Isso. E não olhar, ah, eles são grosseiros, eles são secos. Mas não. É a maneira como eles vivem a vida. Eles são felizes, assim. Você não tem que dizer como eles vão ser felizes. Eles já são felizes. E tá tudo bem. Então, quando você entende isso, aí o mundo fica diferente. Fica mais leve, né? Fica mais leve. E é muito legal. Como a Giovana falou, o Gustavo tem um monte de amigos na rua. Um monte, gente. É sério. Minha casa... O dia inteiro, bora. A minha casa o dia inteiro tem uns moleques batendo lá. Eles andam de patins, eles andam de skate, eles andam de patinete. Isso é muito legal. Tá todo mundo... Legal. Aí, uma das mães é super ativa, leva todo mundo pro parque de skate, americana. Então, isso é muito legal. Então, eles acolheram o brasileiro. Eles acolheram o brasileiro. Então, tipo, ah, mas eles são ruins. Não. O Gustavo, ele tá se dando a oportunidade de conhecer a cultura deles. E isso é fundamental. Isso é fundamental. Dica importante. É o que a gente fala, né? Uma coisa é você estar no seu país e já entender como funciona a rotina das pessoas, o que as pessoas gostam. Quando você vem pra um país novo, é uma série de coisas que a gente acaba tendo que se adaptar. E não eles... Ok, eles têm que ser igual eu. Não. Eu tenho que entender. Você tá no país deles. Perfeito. Falou tudo. E assim, também... Ah, vai ter... Agora a gente tá no Halloween. A gente tava pesquisando sobre milharal pra gente poder ir. E eu, tipo... Eu falei pro Thiago, meu, pergunta pros gringos, cara. Eles sabem qual o melhor milharal que tem aqui. É, exatamente. Pra que a gente tá pesquisando na internet? Vamos ligar. A gente tem vários amigos americanos. Liga e pergunta pra eles. Ó, qual que é um que você acha que seria legal a gente ir esse ano e tal, tal, tal. Porque não é uma coisa tão barata. É 25 dólares por aí. É. E quando você pensa... Mas é uma coisa que a gente faz uma vez por ano. Uma vez por ano. Mas então tem que escolher um bom, né? Uhum. E quando você entende que é o país deles, é a vida deles, e eles são tão felizes, cara, aí teu mundo muda. Teu mundo muda completamente. Então, é a mesma coisa eles chegarem no Brasil e querem fazer uma festa de 5 às 6. Não vai fazer. Não vai funcionar, né? Não vai. Não vai. Não vai. Não vai rolar isso. Então... Não, é... Eu gostei mesmo. Realmente, a gente vê onde que a gente tá e se adaptar a isso. Exatamente. É quase uma sessão de coach aqui, né, gente? É, gente. Hoje, você tá com aquela dúvida ainda. Então, vamos lá. Aquela mulher que tá lá em dúvida. Como que eu vou sobreviver nos Estados Unidos? Aqui, ó. Deu todas as dicas que você precisa saber. Andressa Rocha sabe tudo. Já falou que dá pra cozinhar. Dá pra cozinhar. Dá pra fazer amigos. Dá pra fazer amigo. Se divertir. Dá pra se divertir. Muita coisa pra fazer aqui. Ser fitness. Não tem tempo pra chorar. Não tem tempo pra chorar. Olha, eu penso assim. Eu fiz coach, tá, gente? Fiz terapia com a Carol Morotti. Maravilhosa. Andressa Rocha. É essencial. Mas eu acho que toda pessoa precisa se permitir. Eu me permiti emagrecer agora. Então, eu fui atrás do nutricionista, que foi o Anderson. Eu tô correndo todo dia. Eu tô fazendo exercício. Eu não gosto de academia. Mas eu tô me permitindo ir à academia. Então, quando você se permite, a vida fica mais fácil. Viver fora do seu país, independente de ser aqui. Meus irmãos vivem em Portugal. Então, assim, independente de ser aqui, ou sei lá, ou sei lá, em qualquer outro canto. Você precisa se permitir. Se permitir gostar da cultura. Se permitir gostar da comida. Não é porque eu cozinho todo dia que eu não vou provar uma comida deles aqui. Então, você tem que se permitir. Quando você faz isso, eu acho que você começa a ver além do muro. E ver além do muro é só pra quem quer ver. Quebra algumas barreiras. Quebra algumas barreiras. Se você não quer ver além do muro, então fica chorando em casa. Vai sentir dificuldade com tudo, né? Vai olhar, não tem um amigo, não tem a comida que eu gosto. Exatamente. Não me divirto, é o frio. É o frio, é o calor, é a comida, é a pessoa que não olha pra mim, que não dá risada. A gente às vezes vê, né? Sim, sim. Ah, eu não consigo fazer amigos. Ah, eu não tenho vontade de sair de casa. Então, realmente, eu acho que se você falar, não, vou me permitir fazer isso. É, exatamente. Independente de quem seja. E nem todo dia é bom, né, gente? A gente tem que entender que nem todo dia é bom. E fora do seu país, isso se duplica. Existem limitações, né, Andressa? Você sente hoje, você sente os impactos das limitações que você tem? Sim, sim. Então, questão do visto que tá, questão das coisas que pode e que não pode. É. Então, você gostaria de fazer mais, com certeza. Com certeza, a gente sempre quer fazer mais, mas a gente tem as limitações de estar fora do país e tá tudo bem. Esses dias, eu tava com um casal de amigos e eu tava falando, olha, eu já vou fazer dois anos aqui, eu queria que o meu inglês estivesse melhor, mas eu tô melhorando, meu inglês tá melhorando e tal. E nisso, passou uma americana, parou o carro e perguntou assim, tudo em inglês pra mim, ela perguntou, mas o que que tem lá em cima da montanha, que se a montanha tá tão cheia? Eu pensei, ela não é daqui, né? Porque o que que tem pra fazer na montanha? Hiking? Tirar foto aqui em cima, se você quer? E brincar com os ursos. E aí, eu falei assim, ah, você pode subir, chegando bem lá em cima, você vira à direita, tem uma vista linda do lago, ela... As pessoas estão aqui só pra ver uma vista? Aí eu falei, sim. Porque a maioria das pessoas que fazem hike, fazem. É, eu falei, sim. Mas ela tava de carro, a subida era de carro, uma subida linda no Provocanion. E aí, quando eu voltei, eu falei pro meu amigo assim, poxa, falar inglês na sua frente foi um desafio, viu, que você fala bem e tal, que ele já tava fazendo MBA aqui. Ele, cara, você falou super bem, você falou super bem, Andrés. Então, assim, às vezes a gente também se sabota. Se cobra muito, né? A gente se cobra, se coloca pra baixo. Isso acontece comigo. É normal, acontece com todo mundo, né? Acho que todo mundo passa por isso. Eu tenho essa coisa, assim, por exemplo, eu entendo tudo, praticamente tudo. Mas, às vezes, tem essa hora que você dá aquela travada. E aí, a gente entender que a gente não precisa ser excelente. Ou os melhores. Ou os melhores, sabe? Isso se cobra muito, né? Nossa, eu moro naquele país, eu preciso em pouco tempo falar aquilo perfeitamente, que daí eu vou ser aceito. Preciso saber onde é norte, sul, leste e oeste? Não precisa. Pode demorar um pouquinho pra aprender. Ah, eu acho que ali, cara, é o sudoeste. Só vai. Eu vou aprender esses dias, gente. Eu tô aprendendo, eu tenho dois anos aqui já. Mas eu tive uma professora aqui, de inglês, antes, que me falou isso. Ela falou, por que você tá preocupado em falar como um americano? Você não é um americano. Você tem que ser o Rafael do Brasil. E as pessoas têm que entender isso. E aquele dia eu falei, na verdade, eu não preciso ficar... Quero falar... Lógico, você falar bem te ajuda com a comunicação. Mas ela falou, o mais importante é você se comunicar bem. O sotaque é parte de quem você é. Eu li uma frase esses dias, eu não vou saber na íntegra falar a frase, mas era tipo... Quando você quer fazer o que os outros esperam de você, você não vai ser você. E quando você é você, as pessoas vão se aproximar de você. Então, aquele que quer agradar todo mundo, que quer ser bom nisso, naquilo. Essas pessoas não... Você vai ter um pingo de pessoas à sua volta. Quando você é você, as pessoas às vezes falam, Andresa, mas você é muito feliz. Eu sou. Eu sou. Eu falo alto, gente. Eu sou assim. Eu sou do Rio de Janeiro. Se tocar um samba, um funk, eu vou mexer o pezinho. E ela tá no sangue. Tá no sangue. Quarta-feira. Você tava em algum local... Foi numa festa de aniversário. Uma criança de um ano. E ela fez um stories assim, pessoal, eu sou carioca, cara. E dançando lá. E dançando. Então, tipo... É muito bom quando você entende que você pode falar errado. Que você pode não saber pedir um sorvete. Porque aqui eles combinam, né? Se você vai pedir três bolas de sorvete, se você pedir, sei lá, não sei nem... Como é que pede, né? Tipo, chocolate, kiwi e morango. Cara, eu peço aquilo que eu quero. Aquilo que me dê vontade. Aqui... Ah, chocolate com kiwi? Credo. Que horror. Então, tipo, oi. Tá, mas eu quero chocolate com kiwi. Me deixa pedir chocolate com kiwi, gente. Então, tipo... Você entender que você não precisa mudar. Você precisa aprender algumas coisas. Mas eu continuo sendo Andresa. O Rafael continua sendo Rafael. E tá tudo bem. Quando a gente entende que tá tudo bem, aí... Eu falo pra vocês. Eu conheço o Andresa há um tempo. E sempre foi assim. Sempre é uma pessoa... Fala mesmo, brinca. É. Isso é legal. Você se... Você foi a mesma coisa. Salve o Brasil, só mudou de país. Mas você continua... A minha essência tá a mesma, né? Conheceu a cultura, vive a cultura. Gosta de viver também a cultura americana, que faz parte. Mas não deixou a sua... O seu modo de ser, né? Posso contar uma experiência que eu ia dizer que a gente passou ontem? A gente teve... A gente teve atividade ontem da igreja. E as duas chegaram. A gente é nova na ala. Então, eu tava as duas meio tímidas. Tipo, sem saber onde ir e tal. E teve uma hora que uma, eu e ela, a gente começou a zoar. Tipo, brincar assim, uma com a outra. E todas as bolsas começaram a rir. Começaram a fazer piada. Tipo, todo mundo ficou... Tipo, todo mundo ficou mais solto. Se divertiram muito com a gente. Então, foi tipo, dois minutinhos que a gente começou a parar de, tipo... Ai, tem que ser bonitinha, não pode falar nada de errado. E começou a ser a gente que, tipo... Todo mundo, ai, vocês são muito legais, prazer. E começaram a se apresentar. Eu sou ciclaninha, eu sou saclininha. E a gente foi conhecendo mais gente. A gente saiu de lá cheio de amigos e foi muito legal. Tipo, não se prender. É possível, então. É possível. Aí, o papo de hoje, ó. Vocês estão vendo que é possível. Muitas dicas bacanas pra quem tá vindo. Nossa coach. Coach Andressa Rocha. Não, eu faço coach com a Carol. Carol, com a Carol Morotti. A gente é tão antiga. Não, mas você tá fazendo... Tá dividindo, tá dividindo, Carol. De graça. Teu orgulho, Carol. De graça. Ó, eu queria contar algumas coisas. Eu não sei... Bom, vou deixar você, porque depois a gente vai pras partes engraçadas. Vamos lá, vamos lá. Tá pronto? Eu tô pronta. Conta pra gente. Eu queria contar algumas coisas engraçadas pra vocês que aconteceu aqui com a gente, né? Então, vamos lá. A gente foi tentar fazer coxinha. Aqui. Meu pai é padeiro. Então, tipo, eu cresci, eu sou de uma família que sabe fazer coxinha, né? Eu lembro da minha mãe e meu pai enrolando coxinha. A gente foi fazer, tudo bonitinho. Na hora de fritar, a coxinha começou a explodir na casa. Eu falei, gente, esse pai de pai viu um bombeiro aqui. Se vier o bombeiro, é caro. E explodiu de verdade, tipo, literalmente. A dica foi comer uma. Nossa. Explodiu no olho dela. Explodiu na boca dela, no olho. Então, telespectadores, eu não sei o que é que... Por que que a coxinha explodiu, mas ela explodiu. Eu vou dizer que foi o ar. Mistério de utar. Por que que as coxinhas estouram? Exatamente. Então, o caso da coxinha foi engraçado. Outra coisa curiosa daqui é que todo mundo dá muita coisa, né? Assim, móveis. E um dia uma amiga falou assim, olha, tem um senhorzinho que faleceu. E, sei lá, duas horas da tarde vão abrir a casa dele. Você pode pegar ela pra você. Eu falei, gente, mas eu vou na casa do senhorzinho que faleceu. Na casa do morto, nem esfriou. Ele tá lá ainda? É assim dizer, porque o pessoal faz os velórios, às vezes, né? É, eu falei, gente, mas eu vou catar o negócio. Falei, mas eu vou viver a experiência, gente. Fui embora, cheguei lá, trouxe uma poltrona linda pra Isabela. Tá no meu quarto. Tá no meu quarto, né? Bem suada. Não, já tá tranquilo. Então, você tá no seu quarto, a poltrona. A poltrona. Aí você ouve, às vezes, aquele som à noite e tal. Só a poltrona. Um livro. Meu som é pesado, tá de boa. Essa foi engraçada. E tinha muita gente lá, a família tirou os pertences que queriam guardar, de recordação, né? E o que não queria... Mas isso que você não imaginaria que você iria ter que passar. Isso aí é um jeito bom, né? De mudança, né, galera? Morreu alguém lá, só vai lá e pega. É, era a cama dele aí, cara. Ele morreu na cama. É. Mas trocamos com isso. Meio bizarro, assim, né? Essa foi uma coisa. Outra coisa que eu acho que a galera sempre vê, é o Black Friday no Brasil, né? Vê de lá daqui, porque o de lá é muita bagunça, é muito... Tem pancadaria. E eu pensei assim, aqui não vai ter, né? Imagina, gente. Tá na América, o pessoal super civilizado, tal, tal, tal. Como foi? É a sua primeira experiência. Gente, eu fui a barraqueira, né? Ela que caiu na tudo. Eu saio gritando no meio do Walmart. Isabela! Pega essa panela! A Isabela corre pra pegar a panela. Não, pega duas! Porque eu tô aqui, ó, no WhatsApp com uma amiga. Andressa, eu também quero panela. Isabela, pega mais uma! E é verdade, ela liga pra todas as amigas do Brasil e fica, ó, a Alessandra, ela quer isso e isso e isso. Onde que eu encontro isso? Cadê você? Você não tá botando um barro? É, a gente, a gente causa um barraco. E já planeja o Black Friday uns dias antes, né? Deixa eu ver as ofertas, onde eu vou, esse corredor. É, mas eu não sou tão organizada assim, amigo. Às vezes eu fico... Meu pai planeja. É, o Thiago planeja. Comigo é mais no grito. Aí eu grito o Giovanna, eu grito o Gustavo, cada um com um carrinho, tá? Se viu isso aqui, isso aqui tá dois centavos, eu não preciso de três, mas eu mando pegar dez. Enche. Se eu desistir, eu largo. Tá barato. Se eu desistir, eu largo depois. Eu pego dez que eu vou ligar pra todas as minhas amigas. Olha, eu peguei esse negócio aqui. Tu quer? Não, eu não quero não. Então eu vou largando, entendeu? Vou devolvendo, mas tá aqui no meu carrinho, ninguém mexe. Tá no meu carrinho. Então eu já cortei da coxinha. É... Cara, aconteceu um negócio aqui muito engraçado, porque as portas daqui você tranca por dentro, você vira o trinquinho. Você tranca a maçaneta. Sim. Bate e você vai embora. Então se você esqueceu a chave, não é seu, né? Você fechou, já era. No Brasil não, no Brasil a gente só tranca com chave. E a gente saiu, a família toda, alguém do além, né? Porque lá em casa existe o ninguém. Ninguém foi... Não fui eu. Não foi ninguém. O ninguém trancou por dentro a chave, saímos, cadê? Na hora de voltar. Tudo trancado. Como é que a gente entra? Sem chave. Galera, boa noite. Hoje a gente vai dormir num hotel. Você olha pra alguém torcendo pra que aquela pessoa esteja com a chave, né? Não, ninguém tava com a chave. Ninguém tava com a chave. Nossa, né? Vai bater o desespero, né? Isso era o quê? Quase meia-noite, eu acho. Aí nós puxamos... E no outro dia a gente ia viajar. A gente ia acordar tipo 4 da manhã pra viajar. No outro dia era tipo... Mano, não é possível que a gente tinha que chamar um chaveiro. A gente ia viajar super cedo. Tinha que arrumar a mala, colocar as coisas no carro. E aí nós puxamos tipo um... Sei lá, um todo, não sei o que que é aquilo. A gente puxou o Gustavo. Não sei se cabe o Gustavo, né? Na casa de todo mundo maior. Sobe o Gustavo porque a única janela aberta, sem o meu consentimento, era da Giovana, por sorte. Tinha uma janela aberta. Segundo andar. Ele subiu lá pra abrir a porta. Ele subiu pra abrir a porta, então... E lá em cima ele... Mãe, tá escuro. Eu tenho medo de escuro. Meio de escuro. Aí a gente comeu a gritar assim. A gente, Gustavo, vai. Você precisa ir agora. A Andressa fazendo cenas de filme aqui nos Estados Unidos e tal. Isso é coisa de filme, né? Coisa de filme. Aqueles filmes que esqueceram de mim. Cenário de filme. Tá tudo... A gente encontra os vizinhos e a gente pede desculpa toda vez pra eles. Ai, minha desculpa pelo barulho. Porque a gente faz barulho demais, né? Até meia-noite a gente tem gente em casa, uma hora da manhã. Churrasco no verão. Churrasco ali, eles não fazem a luz, eles não dormem. Pessoal festeiro. Pior que eles falam isso. Eles falam. Tem um vizinho, um menininho, que ele fica no pula-pula. Ele pula e olha. Ele pula e olha. Aí esses dias eu falei, vem pra cá. Pode vir. Aí ele... Pode vir pra cá. Eu fico chamando os vizinhos, entendeu? Pra eles não se sentirem tristes fora da festa. Participa junto. Exatamente. E ele vai assim? Não. Não foi. Não foi, mas a gente tá esperando. Ficou o convite. É, a gente tá esperando por ele. Amigo, vizinho. Não vai lá na casa da Andressa. Vem, cara. A gente é super da hora. Outra coisa legal, eu fiz as luzes no meu cabelo numa aprendiz aqui, né? E... Um dia antes da gente viajar, a gente tinha uma viagem pras Bahamas. A gente tava super feliz e tudo mais. Eu falei, ai não, mas eu quero fazer meu cabelo. Vou na aprendiz, que é baratinho, 60 dólares. Vou lá. Meu cabelo ficou laranja, igual milho. Laranja, laranja. Ficou igual milho. E eu não conseguia me comunicar com a mulher. E eu só fazia assim, ó. Eu mostrava pra ela a foto. Essa aqui que eu quero, minha filha. Minha filha não conseguia fazer. E eu comecei a ficar desesperada. Quando eu olhei meu cabelo laranja, eu liguei pra Tiago chorando. Tiago, vem pra cá. Cancela a viagem. A mulher fez uma cagada no meu cabelo. Cabelo ainda. Fui viajar com o cabelo laranja. É, são os desafios de vez em quando. Desafios dá. Não dá. São várias coisas que a gente já passou aqui divertidas. A gente tem. Foi dois anos até agora. Bem vividos. Bem vividos. Agora, pra gente finalizar, esse papo tá top, excelente. Acho que vai ter que ter parte de dois mais pra frente. Espero que vocês estejam gostando aí. Com certeza, estarem aqui com a Andresa. Espero que também, se tiverem oportunidade um dia, estarem aqui o TAP. Conhecerem a Andresa. Ó, fui montando um fã-clube. Pode ver. Vai crescer. A gente tem três fã-clubes. É. Meus fã-clubes. Uma pergunta, Andresa. Se você tivesse... Hoje você tá há dois anos aqui. Quase dois, aham. Se você pudesse voltar no tempo. Sai daqui agora, voltar no tempo. Aquela Andresa que morava no Brasil. Qual seria o conselho, a dica que você daria pra ela, pra talvez não passar alguma coisa que passou aqui nos Estados Unidos? Sem dúvida nenhuma, falar inglês. Fazer um curso. Ter aprendido inglês. Um pouco, pelo menos. Pelo menos você ter a base do inglês. Eu acho que essa seria a dica principal, é ter a base do inglês. Tipo, a gramática do inglês. Você não precisa falar... Legal. Perfeito, né? É, eu só vou daqui três anos quando eu terminar meu curso de três anos de inglês. Não. Mas faça um curso de inglês. Porque, pra mim, eu sou muito ativa. Eu gosto de me comunicar. E não conseguir me comunicar, foi muito doído. Foi muito doído. Então, tenha uma base. As crianças, todos os três vieram com a base do inglês. Foi mais fácil a adaptação. Super. Foi super. Pra eles, eles aprenderam inglês muito mais rápido. Porque montar as frases era muito mais fácil, sabe? Então, pra mim, como eu vim sem base nenhuma, foi um desafio muito maior. Acho que isso seria uma coisa. Se preparar financeiramente. Muito importante, né? E ir pra um psicólogo antes. Seja um psicólogo, uma coach. Fazer uma terapia antes. Porque você... Vim com a cabeça aberta também, né? Vim com a cabeça aberta. E a terapia vai te ajudar com isso. Porque... Vai mudar, né? É, você... Quando você muda de bairro, de cidade, já é uma coisa que... Já tá te complicando. Mas quando você muda de país, você precisa estar preparado pra isso. Sim. E ir com terapia. Eu acho que todo mundo que vem, que sai do país, precisa fazer terapia também. Legal. Boas dicas, né? Vamos colocar, anotar, fazer o caderninho do planejamento. Não, cara, eu não falo pra você que hoje foi assim, foi uma aula. Foi um coach gratuito. Foi. Pra mim, na sessão grátis. Uma coisa que minha coach sempre fala, ela fala, você não vai ter problema pra você vir falar comigo, sabe? Porque às vezes eu falo, gente, o que que eu vou falar com a Carol? Minha segunda tá bem, tá boa, não tem nada. Aí ela fala, Bela, vamos falar sobre isso. Tipo, vamos falar sobre relacionamento. Vamos falar sobre, tipo, como você pode se abrir melhor pras pessoas. Aí eu falo, aí eu fico, nossa, é verdade, eu tenho problema com isso. Aí ela pega e me ajuda com isso, sabe? Então, é muito legal. Eu... Hoje aqui tivemos alguns conselhos. Realmente foi um papo na gringa mesmo, com experiências na gringa. Eu gostaria muito de agradecer, Andressa, sua presença. Que isso, amigo. Obrigado, Andressa. A Bela, a Tajica. A Tajica. Sensacional. Sensacional. Histórias muito legais. E com certeza vocês também podem, às vezes, se identificar com as mesmas coisas que a gente conversou aqui, tá? Então, se tiver que assistir de novo, assista os conselhos. Exatamente. Muita coisa bacana aí pra você fazer a sua vida... Pessoas que já estão aqui, que já estão vivendo isso aqui, como a gente... Passaram pelos desafios. Passaram pelos desafios. E é possível. Tá feliz. Tá todo mundo feliz da vida. Então, acho que o resumo disso é, como a Andressa falou, aceite, né? Como é que é isso? Se permita. Se permita, né? Essa experiência na sua vida que é muito gratificante. Então, obrigado mais uma vez. De nada, meus amigos. Obrigado, Andressa. Andresa? Andresa. Amanda, Alessandra, o que você quiser chamar. Ninguém acerta o meu nome. E vale a pena lembrar que todas as redes sociais da Andresa... Andresa Rostar. Vão estar todas disponíveis na descrição. Segue ela lá. Vão curtir as fotos maravilhosas. Segue eles também, porque tem vídeo todo domingo. Exatamente. Quando você também estiver aqui, fricassê. Na faixa. Com arroz soltinho. Arroz soltinho. Gente, segue os meninos no canal. O canal deles é muito, muito legal. Tem vídeo toda semana. Cada convidado melhor que o outro. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui, gente. Mas eu estou aqui me divertindo, tá? Então, segue os meninos. Que vocês não vão se arrepender. Eu assisti uma hora. Uma hora de vídeo. Inteiro. E eu estou de pro. Inteiro. Inteiro. Sem interrupção. Fiquei lá assim, ó. Então, tipo, eles são muito bons no que eles fazem. Segue eles, tá? Beijo. Tá bom. Então, obrigado, Rafael. Obrigado também. Valeu. Obrigado pelo papo. Pra você aí que nos acompanha, se inscreve aí no nosso canal. Todo domingo. Vídeo. Doze domingos, seis da tarde, horário do Brasil. Famílias bacanas vindo aqui. Bater aquele papo bacana. Obrigado. Tem muita gente bacana. Tem muita coisa legal pra acontecer. Então, segue a gente nas redes sociais. Comenta. Deixa um like. Crítica. Manda dinheiro. Pode mandar também. Ajuda. Tá bom? Então, obrigado, pessoal. E a gente se vê aí no próximo episódio. Forte abraço. E a gente se vê aí no próximo episódio.